Os Nextbox estão atrás de mim Eu vou cair Era o que isso, meu Deus O que está acontecendo? Que porra é essa? Meu Deus, um corpo morto Que bicho é esse? Que bicho feio Ele sumiu Ou ele de novo Eu tenho que sair daqui 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 Eu tenho que sair daqui